Você aí, se lembra do meia Rafinha? Ele ficou bem conhecido por ter jogado no Barcelona junto com o seu irmão, o também meia Thiago Alcântara. No início, Rafinha era enxergado como um jogador promissor, tanto que jogou até pela seleção brasileira. Rafinha fez toda a sua base no Barça, mas quando chegou no profissional, não se firmou no concorrido meio campo catalão. Para ter espaço, ele começou a ser emprestado para ganhar ritmo de jogo, jogando a princípio pelo Celta de Vigo. Rafinha acabou ficando 7 anos com vínculo com o Barcelona, mas quase sempre encostado, sem ter muitas chances. Depois de um tempo sem ser aproveitado, acabou sendo emprestado para a Inter de Milão, onde também não se firmou. Foi jogar depois no PSG e na Real Sociedad, mas também sem sucesso. Hoje, com apenas 30 anos, Rafinha Alcântara largou o futebol europeu para jogar no futebol árabe. Ele é o camisa 10 do Aul Arabe, do futebol do Catar.